Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário ou até mesmo o fuso horário, a depender do lugar em que você esteja. Eu me chamo Neresvaldo Alves, eu sou professor arte-educador e professor de literatura de cordel e hoje a nossa dica de cordel será sobre o aboio. Você já ouviu falar no aboio? Pois é, olha só, muito interessante. O aboio é um canto de origem árabe que surgiu nos campos do deserto na atual região do Oriente Médio, por volta do século XI ou X antes de Cristo. Era um canto de adoração aos deuses das religiões politeístas, ou politeísta, como queira. No Egito se destacou no governo do farol Miquerinos, cantado pelos seus súditos em adoração. Os fenícios foram os verdadeiros responsáveis por levarem a cultura do aboio para os gregos e os romanos, devido eles serem os primeiros navegantes na história, da qual temos registro, né? Isso por volta do ano de 600 antes de Cristo. Conta-se que no ano de 753 antes de Cristo, data da fundação de Roma, um coral entoou um canto para agradecer a Rômulo pelo empenho em fundar aquela linda cidade, em homenagem aos seus antepassados, às margens do rio Tibre, próximo ao Monte Palatino. Durante séculos, o aboio foi um canto de adoração e dedicação aos deuses e grandes autoridades no mundo antigos. O Papa Gregório, Gregório II, adotou como canto oficial da igreja, onde mais tarde foi chamado de canto gregoriano. Agora, mesmo na Europa, o aboio foi ligado à poesia que surgiu na África por volta do século VIII. O aboio chegou no Brasil no final do século XVI, trazido pelos africanos como canto de libertação do trabalho escravo, que durou quase quatro séculos. A poesia foi trazida em folhetos, onde narrava a história do rei Dom Sebastião. Com o fim da escravidão no Brasil, no final do século XIX, alguns escravos continuaram a trabalhar nas fazendas como vaqueiros, e o aboio foi o canto de aproximação do vaqueiro com os animais. Aqui no Brasil, aconteceram as grandes inovações dentro desta musicalidade que se tornou uma cultura do povo nordestino. E temos vários nomes que se destacaram na musicalidade do aboio. Entre eles, Vavá Machado e Marco Lino, Galego Aboiador, Léo Costa, Zé de Almeida, Paulo Nunes, Carlos Cavalcante, Heleno e Gino e Ivone Leão, Cara Veia, Chico Justino, Cícero Mendes, Antônio Neto, Belmiro Barros, Coral Aboio, Quinteto Violado, Luiz Gonzaga e muitos outros, além dos poetas, compositores e repetistas espalhados pelo Brasil afora, que difundiu aí, que espalhou o aboio pelo mundo. Pois é, minha gente, a nossa dica de cordel de hoje foi baseada um tanto no pesquisador, jornalista, Luiz da Câmara Cascudo, acho que um dos que mais escreveram sobre a cultura do Nordeste, sobre a cultura popular no Brasil. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês busquem um pouquinho mais e vamos nessa, porque é através da leitura que a gente desenvolve, que a gente aprende, que a gente busca conhecimento. Valeu, gente, até a próxima, se assim o Criador nos permite. Recordar o passado, sinto meu peito ferido.